Música Nosso programa participando aqui da celebração de 60 anos da Sociedade Bisconde de São Leopoldo, um jubileu de diamante. Estou aqui com o Dom Jacir Francisco Braido, ele que é chanceler da Universidade da Unisantos, ele que é presidente da Sociedade Bisconde de São Leopoldo e evidentemente bispo de Santos. Que momento especial, não é? Uma história rica de cultura de aproximação com a comunidade. Eu me sinto muito alegre por isso. Eu sou o sucessor desses dois grandes iniciadores, né? Dom Edilio e Dom Davi Picão. Com o Dom Davi Picão eu convivi muito tempo, até 2009. Então a gente tinha, assim, essa possibilidade de diálogo e tudo. E ele me passava também esse grande amor e essa preocupação sincera para que a Sociedade Bisconde de São Leopoldo, a Unisantos e também o Liceu Santista, que tivessem, assim, aquele desempenho que era o esperado, né? E também aí ele passou a aprofundar e dar aquele verdadeiro sentido de uma universidade católica, né? De poder levar para frente a mensagem e ao mesmo tempo a seriedade acadêmica. A Universidade de Unisantos, a primeira Universidade de Santos, ela tem aí uma aproximação, ela tem um contato, uma integração muito grande com a comunidade. Esse é um dos grandes objetivos também que a Sociedade Bisconde de São Leopoldo sempre empreendeu. Porque à medida em que o aluno vai tendo contato com as comunidades carentes, vai podendo auxiliar essas comunidades, ele naturalmente se torna um profissional mais humano, né? Claro, porque a gente fica impressionado com a ajuda que a gente pode dar às pessoas pobres. Ontem eu fui visitar uma igreja nossa aqui, de Santos, né? E aí a senhora que me acompanhava lá, ele disse, vem ver aqui nessa sala. Aqui é a nossa parte social. E a gente chegou lá, encontrou uma mesa toda cheia de cestas básicas, mas uma coisa, assim, fabulosa. Então isso faz parte do espírito da vida cristã e certamente que isso na universidade e no liceu, isso passa também para a nossa juventude e a nossa sociedade hoje. Jacir Francisco Brayda, ele está completando 11 anos, entrou em 2000, né? Como chanceler, como presidente da Sociedade Bisconde de São Leopoldo, né? Me fala um pouquinho dessa sua experiência a mais na sua vida, ocupando aí um cargo, uma função tão importante. Sim, olha, eu, antes de mais nada, eu convivi com o Dom Davi bastante tempo, né? Então ele me passava esse carinho, esse amor, essa preocupação e tal. Então ele dizia, vai me representar lá e diga isso e tal, né? Eu ia, falava e representava. Quer dizer, depois quando eu assumi, eu assumi no mesmo espírito, assim, e ele também me comunicava que ele levou para adiante a mesma mensagem de Dom Idilio, né? Quer dizer, a coisa está nessa passagem de um bispo para o outro, não é verdade? Idilio José Soares, não é? Foi quem liderou aí o início de atividades da Sociedade Bisconde de São Leopoldo em agosto de 1951, e, portanto, agora, completando seu jubileu de diamante, há 60 anos ensinando, levando cultura, auxiliando as comunidades carentes, não é? E agora com uma TV levando informação também. TV Unisantos, olha, eu tenho o prazer de falar com o Jacir aqui, não é? Através da nossa TV Unisantos, a TV Unisantos que iniciou atividades este ano de 2011, é um ano importante para a Sociedade Bisconde de São Leopoldo, não? Sem dúvida, a gente foi levando para frente sempre, com aquela trepidação de um receio, de que não dá certo e tal, mas, ao mesmo tempo, aquela certeza que vai dar certo. Não posso deixar de colher a palavra aqui do reitor Marcos Medina Leite, não é? Da Unisantos, que evidentemente tem aí uma importância fundamental nos objetivos traçados, planejados pela Sociedade Bisconde de São Leopoldo, 60 anos atrás deste ano. E a própria homenagem ao Bisconde de São Leopoldo se deu por conta da criação dos cursos jurídicos, que foi obra dele e que foi o primeiro curso da Unisantos, não é, Marcos? Exatamente, o nosso primeiro curso e, naturalmente, também está completando aí, próximo de completar os 60 anos. Esse 1953, né, o início de aulas da primeira forma, né? Exatamente, nós estamos aí com 58, 58 anos, indo para 59 anos. Já temos, aliás, este ano nós tivemos a nossa Semana Jurídica de número 59. Portanto, desde a tenra idade do curso de Direito, já se estruturava a Semana Jurídica, a típica, né, nos cursos de Direito. E a faculdade seguramente se orgulha, não é, de ter aí formado grandes talentos em nível nacional e internacional, né? Francisco Peluso, nosso presidente do Supremo Tribunal, nosso Vicente Cassione, Márcio França, enfim, tem uma série de nomes que se formaram por aqui, né? É difícil, inclusive, Pedro, descobrir alguém desses que estão tão à frente do nosso processo de país, não é, e trabalhando em esferas tão relevantes, que não tenha passado aqui pela Católica. Pela famosa Casa Amarela, né? Casa Amarela. Imagine o quanto isso nos enche de orgulho e responsabilidade. É verdade, e a questão da atualização também, né? A Unisantos já há algum tempo lançou o seu curso voltado para a área portuária, para o conhecimento e formação na área de petróleo, né? É reconhecido pela Agência Nacional de Petróleo, quer dizer, tem já aí lançado mão de opções para os jovens aqui que querem se engajar, né? Foi uma alegria muito grande, são várias conquistas na sequência, fazem parte de um plano institucional para se qualificar de forma séria e sedimentada neste campo. No campo ambiental, no campo do petróleo, portuário. Então, como uma universidade comunitária regional, no sentido da responsabilidade diante das características da região em que ela está inserida, nós temos que garantir a formação de quadros competentes para os segmentos econômicos mais importantes para a Baixada Santista. A nossa qualificação, a qualificação do nosso Instituto de Pesquisa já nos coloca em condição de oferecer às grandes empresas Petrobras e outras da cadeia de petróleo uma condição de contribuir com quadros qualificados, pesquisadores, infraestrutura laboratorial para os desafios que o pré-salva apresenta. E eu acredito que muito do sucesso dos nossos egressos, os egressos do campo do direito, do campo da comunicação, se devem muito a esse fator. A sensibilização durante o período que estiveram na universidade de poder participar de trabalhos que transcendem o espaço escolar, o espaço universitário. A gente precisa falar da Universidade da Terceiridade, que também vem aí com uma pertenência muito grande com a região, que tem um contingente grande de pessoas nessa faixa etária. Muito grande. Sabe que a Baixada Santista é uma das regiões do país que congrega uma população na faixa da terceira idade das mais significativas. E é um projeto pioneiro aqui. E uma das coisas surpreendentes, Pedro, é que nós temos estudantes da terceira idade que estão há décadas no curso. Olha só! Eles só têm uma característica. Eles ingressam na nossa comunidade universitária e não a deixam mais. Cláudia Cristina Taboada Matias Santiago é a nossa diretora aqui do Liceu Santista, que também está em festa. Aliás, hoje é um dia de muitas celebrações, com muitos motivos para comemorar. O Liceu também aniversaria em agosto, com 109 anos. Não com essa denominação do Liceu Santista, mas a entidade tem 109 anos, né, Cláudia? Isso mesmo. 109 anos, uma escola de tradição na cidade de Santos, com a modernidade que os nossos alunos merecem. É verdade. Olha, celebrando aqui, junto com a Sociedade Biscônica de São Leopoldo, que completa 60 anos, e no dia 1º de setembro, pertinho do mês de agosto, quase o mês de agosto, a Cláudia completa 20 anos de atuação aqui, não como diretora necessariamente, mas de atuação no colégio, né? Sim, vou completar 20 anos, e é um orgulho você fazer parte de uma instituição envolvida com a educação dos adolescentes, com uma formação como um todo, com valores humanos, e a gente está em comemoração aí, junto com a mantenedora, a Universidade Católica de Santos e o Liceu Santista. Como é que foi a tua trajetória aqui? Você é bacharel em matemática, não é isso? Isso, eu sou bacharel em matemática, bacharel em ciências da computação, pedagogia na Unisantos, e também mestre em educação. Pela PUC, né? Pela PUC de São Paulo. E aí, como é que foi o teu histórico aqui dentro do Liceu Santista? Eu iniciei como professora, na área de informática, depois atuei como coordenadora, aprendi muito com os meus diretores, com quem atuei, com toda a equipe de coordenadores pedagógicos, e aí fui convidada e privilegiada em estar na direção da escola. Agora, a estrutura aqui é muito grande, não é? Com modernidade, com trabalho de pesquisa, com serviço também de aproximação com a comunidade, quer dizer, é muito amplo o serviço que é prestado pela Sociedade de Condição Leopoldo, né? Sim, os alunos aqui, eles se sentem como uma grande família, né? Eles entram aqui nos primeiros passos, né? São conhecidos pelos nomes, que isso a gente sabe quanto é valorizado, né? Pela criança, pelo ser humano, e vão se desenvolvendo, né? Como pessoas, temos vários trabalhos sociais, temos inclusive orientação profissional aqui dentro da escola para os alunos, né? A gente fez uma vivência com a participação muito grande dos pais, que também tem diferentes profissões, e que vem prestar depoimentos, esclarecer, né? Tanto o mercado de trabalho, como a vida acadêmica para a formação, para aquela atuação no mercado de trabalho, e isso vai fortalecendo, fazemos feiras de vestibular dentro do Liceu Santista, tivemos uma há pouco tempo pela Teenager, e isso vai amadurecendo para uma decisão que é tão importante para a vida deles. Olha que prazer conversar aqui com a professora Clotilde Paúl, ela que tem muita história para contar, contribuiu demais aí com a Sociedade Bisconde de São Leopoldo, né? Hoje é diretora secretária da sociedade, ela é doutora em História, e eu estou sabendo, foi a primeira doutora em História aqui da nossa região, né? Foi, exatamente. Fiquei o privilégio de ser a primeira doutora em História Social de toda a bachada. Esse campo aqui no nosso país, ele é um campo promissor, ele é um campo vasto, porque na Europa é muito valorizado, né? A história, ela tem lugar em qualquer cantinho do mundo, porque ela nos explica o nosso passado, nos previne as loucuras que possamos fazer no futuro, né? E nos dá firmeza no presente, ela nos dá o sentido do nosso existir, é muito importante isso. E a nossa região aqui, a nossa Embaixada Santista, ou Costa da Mata Atlântica, como queiram, ela é muito rica em História, né? A gente tem aí um manancial bom de pesquisa, os documentos estão bem preservados aqui da região, professora? Felizmente o Centro de Documentação, agora, ele tomou um novo rumo com o Prefeito Papa, e realmente ele está tentando preservar os documentos importantes, e restaurá-los. É, e restaurar, isso que é muito importante. E nós também, na nossa universidade, nós temos um Centro de Documentação da Embaixada Santista, que foi criado por mim, como diretora da faculdade. É, ali estou falando que ela tem muita história. E, Clotilde, você está preparando um livro sobre a história de Portugal, né? Me fala um pouquinho sobre essa publicação. Ah, isso aí é um pouco de segredo. Mas eu acredito que vai ser muito interessante. Vai ser para leigos, e vai ser para pessoas que tenham conhecimento crítico, né? Para pesquisa, né? É, mas eu acredito que seja muito interessante. Porque ele tem uma parte, que ele tem uma linguagem coloquial, em que eu conto toda a história de Portugal, desde o Condado até agora. Em que eu incluo, por exemplo, os jogadores de futebol, os grandes atores, não é? Inclusive a Carpinteiro, que está sendo um sucesso nas novelas portuguesas. Falo do Cristiano Ronaldo, de todos eles, né? Eu incluo tudo. É o panorama da história. E a segunda parte, ela tem um aprofundamento cultural. Mas eu faço uma antologia poética, resgato alguns fados tradicionais, né? E até dou umas receitas culinárias. E com relação à Sociedade de Escola de São Leopoldo, quais as lembranças indeléveis? Qual aquela passagem memorável que você mencionaria? Bem, veja, eu sou da Universidade, a Sociedade completa 60 anos. 60 anos. Desde o meu tempo de aluna, que eu fui aluna da Universidade do curso de Letras, até agora são 55 anos de São Leopoldo. 55 anos. De São Leopoldo, né? Então, uma das passagens mais engraçadas é que eu dava aula já no Colégio São José, antes de estar formada. E nós éramos meninas muito bem comportadas no começo da Universidade. Então, todas de uniforme, meinha, soquete branca, sapatinho preto. E eu não podia, evidentemente, ir dar aula para o colegial. Com a indumentária, com o uniforme da escola. Mas eu ia. Falei para a Madre Laura, que era a nossa superiora no Colégio São José. Eu disse, Madre Laura, eu venho de uniforme. Mas eu não venho de meia soquete. Só que quando eu chegava na Universidade, o Monsenhor Primo, que era o nosso diretor, dizia, eu tinha o de uniforme. Então, eu calçava a meia soquete. Eu decidi, sim, sim, sim. Legenda Adriana Zanotto